As estações anunciam que o fim está próximo Sinais se mostram, catástrofes se impõem Doenças, crises, guerras, fome de amor Expansão do medo Tudo o que conhecemos e que construímos terminará Acabará a contagem do tempo E do final em diante Tudo será eterno Não haverá mais morte, lágrima ou dor O amor continuará vivo Sem nunca falhar E novamente seremos o que fomos feitos para ser Estamos voltando para casa Música 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 Música